E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no AV8B C-Ré, fazendo o teste aqui para vocês verem como é que os sensores detectam as baterias de santo e solo ou defesa antiaérea, né? Eu coloquei aqui na frente um tangusta e o tangusta, para quem já conhece ele de carreira, sabe que ele não avisa quando atira, né? Aí ó, já tá aqui ó, o tangusta é assim, aparecendo o sensor, parceiro, pode virar, porque ele não avisa quando atira não, é uma coisa que você vai saber dele, primeiro que ele tá aqui, que ele tá ali, segundo que ele vai atirar no seu e você nem vai saber, por isso nós sabemos que tem alguém ali na nossa frente, né? Então vamos dar um presentinho de grego para ele. Vou precisar disso aqui. Ah, beleza. Aquele esqueminha, ó, ele tá ali na frente, coloca o sensor, trava e atira. Vamos ver se a gente consegue sobreviver a isso aqui, peraí. Só mudar um negócio aqui só para... Só para o capricho. Quer levar um tiro na cara aqui não, já levei um tiro aqui essa semana e não quero outro. Vamos ver se ele trava. É aquele esqueminha, travou, lança. Olha, tá travado, dá para lançar. Dá para ver ele ali? Eu tô vendo, vocês não vão ver, mas eu tô vendo. Vamos ver se ele pega ele. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pegou, pegou. Pegou? Eu tô vendo uma fumacinha aqui, não sei se dá para vocês verem. Pegou, olha lá. Viu como é que é fácil? Naquele esquema, não dá bobeira com ele não. Apareceu na tela, vi, vira para o lado, depois volta, pega o armamento, trava nele e atira. Assim que atirou, volta de novo. Se não, vi, ele não dá bobeira, vi, ele te pega mesmo, olha lá. Tá angosta? Hasta la vista, amigo. Eu vou postar só mais um vídeo aqui, de outra, outra bateria de sangue, esse é complicado. Você quer ver? Aguarda aí, próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.